Em Divinópolis, um homem de 48 anos foi preso por ameaçar de morte a irmã de 50. O crime ocorreu na porta da delegacia especializada de atendimento à mulher e foi motivado por uma disputa de herança. Segundo a Polícia Civil, a mulher já havia procurado a delegacia para pedir medidas protetivas contra o irmão. Durante o atendimento, ela recebeu diversas ligações nas quais ele continuava a ameaçá-la. Pouco tempo depois, o homem foi até a delegacia, onde foi orientado a aguardar uma intimação. No entanto, ele voltou e começou a ameaçar a vítima novamente, momento em que foi detido em flagrante por uma policial civil que acompanhava a mulher. O homem foi autuado por ameaça e violência psicológica e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça.